bom então vamos de Solana a Sol e essa incrível moedinha que mover a capitalização da Solana e antes de analisar o grafo 12.7 bi tá em 15º na na coinmarketcap a Solana que segue seu viés autista com o canal de Keltner tendo cruzado a nuvem de a nuvem de shimoku de baixo para cima desde o dia 18 uma leve embolada do canal na nuvem cedendo a força gravitacional da nuvem ali entre o dia 27 o dia 1º de maio e agora Solana sangrou nessa essa madrugada como acompanhando a Bitcoin testou aqui ameaçou furar aqui o fundo do canal de Keltner voltou para dentro do canal fundo EA nuvem voltou para dentro do canal e para dentro da nuvem e agora tenta superar a linha mediana do canal de Keltner retornando para sua banda superior no squeeze a ondulação compradora já tá retornando aqui com as barras mais escuras surgindo denotando que deve-se criar uma ondulação compradora verde o papel ainda tá dominado pelas forças compradoras e porque o papel não furou a nuvem de shimoku pelo contrário ele segurou na nuvem de shimoku e boa parte do canal de Keltner ainda se encontra acima da nuvem não abaixo no Mac de a exponencial curta cruzou de cima para baixo acompanhando a sangria da Bitcoin agora ela desenha um cruzamento de baixo para cima o histograma tá com uma amplitude formando uma amplitude de onda compradora com as barrinhas escuras surgido em direção a uma ondulação verde de compra e no afastamento da média móvel exponencial ou desculpa da média móvel de 200 períodos vocês vejam que a Solana tem respeitado a mm200 bem religiosamente ela desde do início desse burã ela vem respeitando a mm200 tentou furar aqui no dia 17 de abril mas voltou ela tá com um afastamento saudável a Solana agora deve escalar aqui a linha superior da da nuvem de shimoku para retomar o seu movimento autista no tricks a Solana ainda permanece na banda superior da métrica denotando o controle do papel pelas forças compradoras a Solana segue o seu viés autista e tá pessoal ainda mantém o papel ainda está sob controle das forças compradoras e deve escalar aqui a nuvem de a linha superior da nuvem para para tentar testar esses topos aqui que acabam se transformando em resistências primeiro em 41 esse último topo aqui vai ser a primeira resistência em 48.78 depois 49.99 para depois tenta testar os seus all-time high está bom pessoal quem quiser sugerir análise de alguma moeda é só escrever nas mensagens abaixo e se eu encontrar algum ponto interessante de entrada eu volto a reportar grande abraço